Rapaziada, eu fico muito feliz de conversar com uma torcida, que é esse contato que eu tenho direto aqui com vocês. Eu conversar com pessoas do clube, sejam jogadores, sejam profissionais do clube. Entender que entre torcida, elenco, profissionais, imprensa, que é a parte que me compete, né? A gente não tem ninguém burro. Eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que a pior coisa pra se ter numa relação, querendo ou não, profissional, é uma relação extremamente passional. Até a minha parte, que é a parte da imprensa, mas querendo ou não, é uma relação profissional, é a famosa relação PP, né? Profissional, passional, é... eu acabei de inventar isso, é famosa pra absolutamente ninguém. Acabei de inventar essa merda. Mas por que eu tô falando que ninguém é burro? Porque é muito claro que eu acho que existe uma sensação de dívida. Assim, os jogadores, eles sabem que eles estão devendo, o clube sabe que tá devendo, e a torcida, ela sabe que os caras estão devendo com ela. Então, assim, quando a gente fala de uma situação dessa, não é uma parada que eu tô falando, tirando da minha cabeça, ou a torcida tá tirando da cabeça dela. Todo mundo entende. Pra expectativa que existia em relação à temporada, pras promessas e pelas falas dos jogadores e do clube que existia em relação à temporada, e pelas prioridades que o Atlético, ele tinha na temporada, é muito claro que existe uma dívida. É muito claro que o Atlético, ele prometeu, mas o Atlético, querendo ou não, do 2022 que a gente fez, se criou uma expectativa muito além do que o Atlético entregou até agora na temporada. Campeonato Paranense, beleza. Campeão invicto, pá. Copa do Brasil, acho que o chaveamento complicou. Libertadores, decepcionante, e até agora o Campeonato Brasileiro é decepcionante. Então, assim, faltam 20 jogos, basicamente 4 meses de temporada, pra se pagar uma dívida. E os jogadores têm essa responsabilidade, o Wesley também tem todas as condições, mas também está devendo. E, assim, essa dívida, ela pode ser paga ou ela pode não ser paga. Assim como qualquer dívida. Mas eu acho que, na cabeça do elenco, o elenco ter noção que está devendo, é importante nesse momento. Porque, assim, a última coisa que esse elenco pode ficar é confortável. A última coisa que esse elenco pode ficar é conformado. O Atlético foi eliminado por um time boliviano na sua casa, na Libertadores. Assim, com todo respeito ao futebol boliviano. Mas não tem condição. Então, assim, se esses caras estiverem confortáveis, e a gente vai ver isso terça-feira, não adianta discurso, a gente vai ver isso em campo. Aí é o fim da picada. Aí é o fim da picada. Aí a cobrança tem que aumentar e tudo mais. Mas, assim, eu ainda confio nesse elenco. Eu ainda acredito muito nesse elenco. E eu acho que esse elenco tem condição de dar uma resposta, quer dar uma resposta e vai dar uma resposta. E, assim, não existe melhor resposta do que uma resposta só. Ganhar. Ganhar e jogar bem? Maravilhoso. Mas, mais do que qualquer coisa, o Atlético precisa ganhar jogos. Isso, pra mim, é fundamental. Fundamental. E começa contra o Cuiabá, tá? E começa contra o Cuiabá. Não há. Ah, vamos ganhar um jogo que seja acessível. O Atlético tem 20 jogos. Se a cabeça não for, vamos ganhar os 20, tá errado. A gente tá vendo o turno que o Botafogo fez. O Botafogo tem que ser um exemplo pro Atlético. Não é o melhor time do Brasil. É um time mais caro. É um time que tem as suas referências lá também. Mas, assim, se a gente... Se os caras fizeram uma campanha quase impecável, a gente pode fazer uma campanha muito boa. E olha que eu não tô botando nem no mesmo patamar de cobrança. Não precisa ser uma campanha como a do Botafogo. Mas uma campanha que nos coloque numa posição de protagonismo e prestígio no campeonato brasileiro. O Atlético, ele não pode ficar em qualquer posição do campeonato brasileiro. Em meio a essa conversa envolvendo vários e vários e vários lados, é importante eu dizer aqui que tem um lado que a gente não pode deixar passar, que é o lado da diretoria. Se tem alguém devendo em 2022 também, é a diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético tá devendo reforços. Seja na zaga, seja em outras posições. Apesar de eu achar que, por exemplo, a janela de meio do ano foi uma janela muito boa, acho que tá devendo reforços. Foi a diretoria do Atlético que botou o Filipão pra comandar o futebol do Atlético durante seis meses. O Filipão saiu, não tem head coach. Ninguém entende de futebol na diretoria do Atlético. E é a diretoria do Atlético que planejou mal esse ano, mudando de rotas várias vezes. Então assim, a diretoria do Atlético, ela deve muito também. Nessa busca por pagar dívidas, sanear dívidas, a diretoria do Atlético, institucionalmente, ela arrumou a maior dívida do clube, que foi o Acordo Tripartite. Mas com a torcida do Atlético, o caderninho de anotações de dívida tá gigantesco. E assim, acho que a gente vai precisar, com toda sinceridade do mundo, acho que com toda sinceridade do mundo, a gente vai precisar fazer muita coisa diferente em 2024, no ano do centenário, se a gente quer que seja novamente um ano de títulos, tá? Tem que fazer muita coisa diferente, mas muita coisa diferente mesmo. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, patrocinadora máster do canal Três Pontos, a melhor casa de apostas do Brasil. Só pegar seu celular, apontar pro QR Code, que vai te mandar direto pra KTO. KTO é uma casa de apostas segura, que apoia o jogo responsável. Não se enrolem fazendo apostas esportivas. É a única coisa que eu peço pra vocês. Não se enrolem. Lembrando que utilizando o código Três Pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Só fazer o cadastro e vai aparecer lá. Cupom Três Pontos, tudo maiúsculo. Ah, mas já aposto em outra casa. Aposta lá na KTO pra me ajudar. Toda vez que você usa o código Três Pontos, você mostra pra galera lá que a comunidade do canal Três Pontos é muito forte. Eu conto com vocês, rapaziada. E assim, agora vamos falar um pouco de Campo Bola, né? Que a gente já falou dessa questão das dívidas e tal. É, Campo Bola. Campo Bola. Provavelmente, os últimos seis meses de Vitor Roque, até se imaginou que seriam mais um ano de Vitor Roque, mas provavelmente os últimos seis meses, até pela venda do Dembélé no Barcelona, Vitor Roque pode entregar mais do que tá entregando, tá? É uma listinha agora de cobranças que a gente tem que fazer. Acho que o Vitor Roque, ele pode entregar mais do que tá entregando. Eu acho que os números não chegam a ser ruins nos últimos jogos. Dois gols, duas assistências, se eu não me engano, nos últimos cinco jogos. Isso tá longe de ser um número ruim. Mas ele pode ser mais desequilibrante. E a gente precisa que essa reta final de Campeonato Brasileiro e essa reta final de Vitor Roque no Atlético, ele seja o Vitor Roque que a gente viu, por exemplo, naqueles dez jogos com o Wesley Carvalho, naqueles nove jogos com o Wesley Carvalho, onde ele participou de dez gols. É esse Vitor Roque que precisa ser o protagonista, o decisivo. Assim, a bola que ele se enrola e não consegue finalizar contra o Bolívar é um lance-chave. Então, assim, não dá pra também tirar toda e qualquer responsabilidade do que aconteceu do Vitor Roque, fez o gol dele, beleza. Não bateu pênalti porque o aproveitamento do treino foi uma merda, mas, assim, tá devendo. Eu acho que o goleiro Bento poderia estar entregando mais. A gente já viu o Bento desequilibrando mais partidas, sabe? Eu acho que a zaga do Atlético, assim, se ela não me dá uma resposta nesses últimos 20 jogos, por mim, demitia todo mundo. Eu respeito o Thiago Heleno, acho que ele tem que ficar. Acho o Kaká bom, acho o Zé Ivaldo, assim, ok pra caralho. Acho o Kaique Rocha um cara que pode surpreender, se reserva a temporada que vem. Acho o Matheus Chilipe, assim, jogador pra gente se livrar. Mas, assim, são 20 jogos. Não é possível que a zaga do Atlético, que deu pouquíssimas respostas ao longo do ano, não vai dar uma resposta nesses 20 jogos. Kaká e Thiago Heleno, tá muito claro, são os melhores zagueiros. Ah, mas o Zé Ivaldo tem que continuar, irmão. Desculpa, eu vou cobrar o que eu acho melhor pro clube. E o que eu acho melhor pro clube, tá muito claro. Pra mim é Kaká e Thiago Heleno, juntos. Sabe? É uma zaga que precisa sofrer menos gols, é uma zaga que precisa tá mais distante da falha. A zaga do Atlético, ela tá sempre muito próxima da falha. Sempre muito próxima da falha. O que que é tá sempre muito próximo da falha? Cara, qualquer deslize já é gol. A zaga do Botafogo dá seus molhos e não toma gol. A zaga do São Paulo dá seus molhos e não toma gol. A zaga do Palmeiras dá seus molhos e não toma gol. Eu não sei o que que é isso. Mas a zaga do Atlético, ela dá qualquer deslizezinho, gol dos caras. Pô, calma. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu acho que a volta do Christian é fundamental. A gente vai fazer um vídeo hoje falando sobre esse retorno do Christian, como o Christian volta maior. Acho que o meio campo do Atlético tem muita potência. Pode ser o setor mais importante nessa arrancada. Já é o setor mais importante do clube ao longo da temporada. Mas eu acho que ele tem que assumir o controle. Você ter Fernandinho, você ter Vidal, você ter Zapelli, você ter Christian, você ter Vitor Bueno. Cara, são jogadores criativos. São jogadores que podem te ajudar a decidir as partidas, sabe? Jogadores podem ajudar você a ter o controle dos jogos. Pra mim fica muito claro que o Atlético busca ter o controle dos jogos nessa gestão Wesley Carvalho. Então, conto muito com esses caras. E assim, Canobio vem sendo muito importante. Torcer pro Canobio continuar nesse rendimento. Podia ser muito legal ver o Quaidio crescendo também, né? Assim, a gente já vê o Canobio dando a resposta que a gente imaginava e tal, mas pô, vê o Quaidio dando a resposta que a gente imaginava também, pô, seria importante demais. Importante demais. Porque se a gente tem dois caras agudos jogando bem um de cada lado, foi o que eu falei, né? O Canobio poderia ter um pouco da habilidade do Quaidio e o Quaidio poderia ter um pouco dessa loucura, desse caos que é o Canobio. Mas o Atlético tá devendo. O Atlético tá devendo. E entrar no ano no Centenário com essa sensação de vida, de dívida, vindo de uma temporada onde entregou pouquíssimo, não é legal, sabe? Então, assim, são 20 jogos. Dá pra dar uma resposta. Dá pra recuperar parte da temporada. Dá pra fazer o torcedor feliz. E entrando no Centenário com esperança. O torcedor é feito de sentimentos também. A melhor coisa que o torcedor do Atlético pode ter são 20 jogos promissores pra que no ano do Centenário a gente saiba, pô, o dono do nosso meio-campo é o Zapélia. O Christian, seja pela esquerda, seja por dentro, vai ser fundamental no ano do Centenário. O Kaká deu uma arrumada na zaga junto com o Thiago Eliano, sabe? O Esquivel se afirmou. Na volância, Eric Fernandinho continua sendo a melhor dupla do Brasil. Tomara que o Vidal fique. O Atlético não tá longe de um cenário positivo. Mas é muito ruim. Você ver o cenário positivo perto e saber que o clube não consegue dar esses dois passos. Sabe? Muito ruim, meu. Então, assim, daqui a pouco tem live. Daqui a pouco tem live. É o que eu posso falar pra vocês.